Fá, gente, ele separa aqueles atletas que vão começar jogando, na partida geralmente do fim de semana, num campo. E aí bate um papo com esses atletas e depois treina esse time ali totalmente separado. Aconteceu hoje, Pedro, aí? Tem alguma dica sobre a equipe que joga no domingo? Olha, Fá, algumas, viu? A gente... Ele não fez exatamente isso hoje. Hoje ele pegou o grupo inteiro, conversou ali no meio de campo e agora os jogadores fazem uma atividade aqui, o Jordi Bordalba vai mostrar, que é um ataque contra a defesa. Três atacantes ali, a bola começa lançada contra dois defensores. E aí o Tite fez vários esquemas diferentes, tanto na defesa quanto no ataque. Tem o Danilo jogando com o Romero, o André também está nesse meio, o Luca, o Luciano. Aliás, essa é a dúvida, né? Algumas dúvidas que a gente tem pra partida do Botafogo. A dica que a gente teve desse treinamento, por enquanto, é que o Iago, o Wendel, o Rodriguinho e também o Iago, eles foram... Eles saíram desse treinamento agora pela... logo depois que ele começou. Eles foram pra academia, o que significa que pode já ser uma dica do time que vai jogar. Isso porque, a gente sabe, a gente conversou na primeira entrada, que o Departamento Médico do Corinthians realiza os testes. Esses jogadores, então, podem ter demonstrado algum cansaço. E aí é mais provável que o Tite poupe mesmo esses jogadores, pelo menos pra partida contra o Botafogo no domingo. Daqui a pouco tem a coletiva. A gente ainda não sabe quem vai falar com o Tite, né? Nas últimas semanas ele tem chamado um jogador pra permanecer do lado dele nessa entrevista coletiva sexta-feira. Já chamou o Cássio, chamou o Danilo. Vamos ouvir, então, quem o Tite vai chamar dessa vez daqui a pouco. Eu falei na primeira entrada também que o time tinha... que o Tite tinha algumas opções pra substituir o André na partida de domingo. O André tá lá. É capaz que ele jogue contra o Botafogo já pra quarta-feira. Ele também tem a opção, que eu não falei na outra entrada, de colocar o Danilo. O Tite jogou algumas vezes com o Danilo como atacante no time. É um pouco improvisado, mas o Danilo ainda, às vezes, dá conta de segurar os 90 minutos. Eu acho que o Tite não vai fazer mistério, não. Ele vai entregar o time que vai jogar no domingo, viu, Fá? Vamos esperar na entrevista coletiva logo mais. Se der tempo, a gente volta ainda dentro do Tana Área.